Oi meus amores, hoje eu vou compartilhar com vocês uma receita de bife na panela de pressão com batata e repolho é uma delícia gente, fácil e rápido para preparar e muito saboroso tenho certeza que vocês vão gostar, então assista o vídeo até o final e vem comigo para começar a nossa receita, eu tenho aqui um quilo de carne de colchão mole, colchão duro errei, colchão duro, que eu já tirei aquelas beiradinhas aqui, eu gosto de tirar gente porque senão na hora que está cozinhando, aquilo encolhe e enrola tudo o bife então eu quero ele bem assim, mas se vocês não quiserem tirar, vocês podem deixar, isso é a gosto então o que nós vamos fazer, nós vamos temperar aqui com sal uma colher de chá de sal vamos jogando aqui aqui eu tenho sazon, sazon caseiro se você tiver aí o que você compra no mercado, também pode usar essa receita de sazon caseiro eu já tenho aí no canal e vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês uma colher de páprica essa páprica aqui é picante e vou colocar também uma pitada de pimenta calabresa para ficar bem temperadinho a nossa carne e aqui eu tenho também cominho que também dá um sabor delicioso na carne e vamos misturar bem aqui esse tempero misturei bem, vou deixar descansar aqui por uns 10 minutos para pegar bem o sabor a carne já ficou aqui no tempero por 10 minutos agora vamos preparar aqui eu tenho uma panela de pressão que eu vou colocar aqui um fio de óleo mais ou menos umas duas colheres de sopa de óleo agora nós vamos preparar a carne da seguinte maneira nós vamos fazer camadas e eu gosto sempre de colocar uma camada de cebola no fundo da panela para não grudar a carne, não queimar então vamos colocar uma camada de cebola já coloquei uma camada de cebola aqui embaixo do fundo da panela agora vamos colocar a carne dois bifes aqui já dá o fundo da panela, né então vamos colocar ele aqui vamos colocar agora uma camada de batata aqui eu tenho três batatas grandes vamos colocar aqui por cima da carne vou colocar uma pitadinha de sal aqui por cima da batata que a gente pôs pouquinha, pouco sal na carne então a gente vai colocando as camadas e vai dando uma bovilhadinha de sal vamos colocar aqui uma camada de repolho aqui por cima das batatas repolho aqui é meio repolho pequeno que eu cortei em tiras largas lavei, higienizei, bonitinho e agora vamos colocar aqui uma camada de repolho e também uma pitadinha de sal bem pouquinho e vamos colocar aqui um pouco de molho aqui eu tenho um sachê de molho que nós vamos colocar aqui por cima do repolho e nós vamos fazer as camadas assim agora eu vou colocar novamente a cebola a carne a batata um pouquinho de sal na batata e o repolho vamos colocar mais molho a cebola vamos colocar aqui o restante da batata eu cortei em rodelas bem grossas que vai cozinhar na pressão se colocar fina elas vão desmachar coloquei aqui o restante da batata e o restante do molho aqui depois o repolho vai dar uma munchadinha aí vai diminuir aqui o volume vou colocar mais umas rodelinhas de cebola a cebola e o repolho vão diminuir aqui no cozimento e vou regar com um pouquinho mais de óleo vamos ligar o fogo vou colocar aí fogo alto a hora que começar a pegar pressão eu vou diminuir o fogo e vamos deixar cozinhando aqui por 20 minutos enquanto está cozinhando aqui meus amores já aproveita já deixa sua curtida aí no nosso vídeo deixe seu comentário e compartilhe combinado meus amores? e até mais já volto e o nosso bife de panela ficou pronto ficou cozinhando aqui por 20 minutos e agora eu volto para mostrar para vocês e olha gente que delícia que ficou isso aqui e eu já volto para mostrar para vocês e olha gente que lindo que ficou o nosso prato bonito, né? e delicioso e agora eu vou mostrar de pertinho para vocês essa delícia aqui olha para você fazer aí para a sua família no domingo ou na semana mesmo uma delícia gente que delícia gente agora eu vou experimentar e olha bem cozido estão servidos? hum gente é muito bom fica bem cozido bem temperado uma delícia gente vale a pena fazer e essa foi minha sugestão de hoje bife de panela com batata e repolho uma delícia gente e um grande beijo para todos fiquem todos com Deus eu aguardo vocês amanhã no próximo vídeo combinado meus amores? e eu amo vocês e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto